Parte 9-3 Roger O caminho todo o caminho. Tá o caminho todo o truque. Dize-te, Nha-ri-Nha! O caminho todo o caminho. Dizemos, o caminho todo o caminho todo o mundo. Onde estão os pagos? E aí, com um bicoanho, como um bicoanho, ele é uma garbina, sabe, ele é uma zona, ele é como canjuinque, candela, algo assim, que outra coisa é que, se não há, então se quedaram noche e noche. Aqui, na zona do território, é inóspita, então é mais difícil para todos, o mais importante do trabalho, é completar o esquema de vacunação para os filhos e adultos também, então, neste momento, o mais usado é manter a cadena de frio, temos equipos de comunicação, então, isto também, só através de paneles solares. Quando a instituição iniciou, no ano 2000, não se contava com nenhum sistema deste tipo, a atualidade contamos com dois paneles solares, e o que estão instalando atualmente, que é um equipo especial que conta com 13 paneles. A ideia é solventar uma série de necessidades que vem apresentando a instituição, ensinar um pouco aos estudantes com tecnologias de punta, brindar um melhor serviço de comer, no sentido de manter as carnes frescas, verduras. E agora, como estes paneles nos funcionam perfectamente, porque com isso nos ajuda muito nossos filhos, nossos filhos que estudiam na escola. Bom dia, bom dia, bom dia, masquina, masquina. Com estes sistemas, o ICE trae desenvolvimento a Ñariñaca, nos aproximamos a uma comunidade que é parte de Costa Rica. E isso motiva a essa comunidade a creer, a creer em que podem seguir crescendo, a creer em que o desenvolvimento se pode dar, ainda respeitando os aspectos culturales. O ICE, o ICE, o ICE, o ICE, o ICE. O ICE, o ICE, o ICE. O ICE, o ICE. O ICE. O ICE. Obrigado.